Nessa segunda-feira aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque. Doze vereadores estiveram presentes, faltando o vereador Jesualdo Pereira da Marcena, dos quais fizeram as seguintes ações. José Oswaldo Lima dos Santos, indicação. Criação do programa Jovem Músico Nanuquense. Projeto de lei. Denomina Edificação Aeroportuária Reginaldo Barbosa Silva, a edificação integrante do Aeroporto Municipal Jorge Schieber. Elienes Oliveira Santos Tigre, pedido de providências. Instalação de banheiros químicos no entorno da Prefeitura de Nanuque, no desfile cívico de 7 de setembro deste ano em curso. Carmilton Ferreira Rosa Carreiros, projeto de lei. Dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Nanuque, para os eleitores convocados e nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral e dá outras providências. Bruno Salomão dos Santos. Pedidos de providência. Restauração da Rua Ladainha com a Rua Lagoa Santa. Agradecemos o DR por atender nosso pedido e instalou placas de respeito ciclista no município de Nanuque. Agradecemos o prefeito por atender nosso pedido da solicitação da Academia de Inox, na Lagoa dos Namorados, que será instalado. Requer a Secretaria de Obras fazer estudo sobre reposição de meio fio na Rua São Lourenço, entre os números 489 a 495. Capina em limpeza em toda a extensão da Avenida Orival Mendonça. Quero parabenizar toda a equipe que organizou o segundo campeonato de beat tênis, que ocorreu nos dias 2 e 3 de setembro. Poli, Alain e toda a equipe. Djalma Moreira, indicação. Criação do programa Nanuque Turbina é o primeiro emprego da galera, para contratação de jovens sem experiência no mercado de trabalho. Elson de Souza Lima, indicação. Divulgação prévia por meio da internet do cronograma de obras e serviços de pavimentação, tapa buracos, poda de árvores, roçagem de matos em áreas verdes, troca de lâmpadas, conservação de praças e outros. Ló Inácio de Souza Júnior, indicação. Parceria permanente do município com a CEMIG em projetos sociais que a empresa desenvolve nas áreas de esporte, turismo, sustentabilidade, apoio à pessoa idosa e melhoria das condições de vida nas cidades. Reitera a obrigatoriedade das empresas construtoras quanto à informação sobre arborização em obras do município. Vemos hoje na Câmara mais uma reunião, muito satisfatória, de muito proveito, para benefícios da nossa comunidade, do povo nanuquense. Projetos que nós votamos aqui, enviados pelo prefeito, e essa casa acolheu, aprovou e assinando que pode continuar progredindo, crescendo, porque essa casa tem o intuito de levar as melhores condições de vida para o nosso povo. Comungamos com algumas ideias do prefeito, e ele manda e nós aprovamos aqui dentro das regularidades, possibilidades, dentro da legalidade. Hoje nós indicamos também algumas situações para que o prefeito possa ver, dentre elas, eu indiquei ao Executivo Municipal, um programa até para o jovem músico de nanuquense, para que o jovem possa ter uma atividade. Nós sabemos que a música hoje, ela é muito importante no meio da juventude. Então o prefeito criando esse programa do jovem nanuquense, vai dar um espaço para que a gente possa tirar o jovem lá do meio, onde eles estão muitas vezes se degradando, e trazer para se profissionalizar, para se capacitar, para estar no meio da comunidade, no meio do povo, sendo útil. Uma indicação que eu fiz ao prefeito também hoje, não é indicação, é um projeto de lei, que eu entrei nessa casa, e nós estamos dando nome a Reginaldo Barbosa Silva, a aquela unidade do aeroporto municipal Jorge Schieber. Então com aquela edificação, vai passar o teu nome, Aeroporto Municipal Jorge Schieber, com aquela estrutura física ali, Reginaldo Barbosa Silva. É uma homenagem a esse grande amigo nosso, que foi servidor público por muito tempo, e que viveu o nosso tempo, e Deus dedicou sua vida naquele aeroporto. Essa reunião, solicitamos aí do nosso prefeito municipal, requerer da Secretaria de Obra fazer estudo sobre reposição de meio-fio, ali na rua São Lourenço, no centro, entre os números 489 ao 495, próximo ali da esquina da rua Itajubá, a qual os comerciantes têm sofrido ali, com as chuvas, a água tem entrado para as calçadas, e chega até entrar em estabelecimento. Então fizemos esse pedido aí, para que a Secretaria de Obra venha fazer esse estudo, venha colocar a reposição de meio-fio. Também fizemos um pedido aí, limpeza em toda a extensão da Avenida Orival Mendonça, os matos estão altos lá, as pessoas que vão do centro para a Avenida Esperança, passam ali, o famoso pé da pedra, tem cobrado aí, nós fizemos esse pedido. Também nós deixamos aqui os parabéns pelo segundo campeonato de beat tênis, organizado aí por essa equipe maravilhosa, Poliana, Alain, o esporte tem crescido na cidade, e foi nesse final de semana, trouxe movimento para a cidade, trouxe movimento para cá, e deixamos aí nossos parabéns para toda essa equipe. E queremos agradecer aí a TV 3 Sonteiras, sempre tem dado a cobertura aí, levando aquilo que essa casa tem lutado em favor do povo. A gente entramos com um pedido de indicação hoje sobre a criação de oportunidade para os nossos jovens aqui do município de Nanuque. Hoje o pessoal da maior idade, a gente fez um levantamento, tem mais jovens desempregados do que a pessoa da maior idade trabalhando. Então, entrei com essa indicação hoje, o prefeito municipal pode estar elaborando os projetos para ingressar nossos jovens no mercado de trabalho, que nós sabemos o quanto é difícil o primeiro emprego. Depois que se adquirem experiência, aí fica tudo mais fácil se a gente conseguir. Então, entramos com esse pedido aí, essa indicação da mobilização da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Educação, para a gente estar elaborando, ajudar os nossos jovens nanuquenses a entrar no mercado de trabalho. E outros, eu entrei com um pedido de limpeza e recolhimento de entúridos na região da Vila Nova, Nações Unidas, NACNUC, Tiradentes, Jardim das Acácias, o recolhimento de entúridos, naquela região tem muitos entúridos no meio das vias públicas. E outra, pedimos também ao prefeito municipal a iluminação pública ali em frente ao estádio municipal, a gente está sendo muito cobrado ali, precisando de uma extensão de rede ali, pedir mais uma vez, estamos cobrando, a população está cobrando, está pedindo sobre aquilo ali. E outra, pedimos outro pedido de providência, ali na Santos Dumont, na Esquina do Coração, tem umas árvores que estão atrapalhando o tráfego. Corriu até recentemente dois acidentes lá, pedimos à Secretaria de Meio Ambiente para ir ao local e cortar naquelas árvores que estão atrapalhando o fluxo de veículos naquela tão importante via do nosso município.